Olá, boa noite. A gente está começando mais um plano de jogo. Veja aí o que temos para hoje. Grêmio enfrenta o Coritiba nesta noite mirando o Corinthians. Seleção de handball enfrenta o Porto Rico pelo Pan-Americano. Divulgada a tabela da Liga Mundial de Vôlei Masculino. E uma entrevista sobre o circuito Sesc de corridas e os benefícios deste esporte. Antes de receber o Corinthians naquele que promete ser o principal jogo do Brasileirão até agora, o Grêmio recebe esta noite o Coritiba, na Arena. Uma ótima oportunidade de ver o time em campo para quem não comprou o ingresso para domingo. Isso porque as entradas para o final do jogo do fim de semana estão esgotadas. Apenas camarote ainda é disponível. Para hoje ainda há ingressos para vários setores. O Clube Gaúcho pode assumir hoje a ponta do torneio. Para isso, o tricolor precisa vencer e torcer por um tropeço do líder Corinthians, que recebe o Bahia em São Paulo, na Arena Corinthians. O Grêmio vai contar com seu time titular. As exceções de Ramiro Suspenso e Kahneman, que se recupera de uma lesão no último jogo. Assume o seu lugar, Rafael Thierry, ao lado de Jeromel. E para o lugar de Ramiro, Michael deve entrar no time. É possível que no decorrer, o torcedor veja o retorno de Lucas Barrios no comando de ataque. Barrios que se recuperou de lesão muscular sofrida na partida contra a Chapecoense. Grêmio e Coritiba começam às 9 horas na Arena do Grêmio. Antes disso, às 7h30, o torcedor tricolor pode fazer uma fezinha no Bahia contra o Corinthians. E em Buenos Aires, na Argentina, o torneio pan-americano feminino de handball segue de vento em popa. O Brasil, com três vitórias consecutivas, tenta buscar esta noite a quarta. E começou há pouco o Brasil e Porto Rico pela quarta e última rodada da primeira fase. O Brasil já está classificado com três vitórias, somando seis pontos, seguido pelas porto-riquenhas. No outro grupo, a Argentina lidera e, em segundo lugar, as uruguaias. As duas primeiras seleções se classificam para as semifinais. E as três melhores asseguram vaga para o Mundial na Alemanha em dezembro. Enfim, saiu a tabela da fase final da Liga Mundial de Vôlei Masculino. O torneio começa em julho na Arena da Baixada, em Curitiba. Confere aí. O Brasil ficou no Grupo A junto com Canadá e Rússia. No Grupo B estão França, Sérvia e Estados Unidos. O Brasil começa enfrentando os canadenses no dia 4 de julho e, no dia 6, os russos. Os dois melhores de cada grupo fazem as semifinais. O Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial com nove títulos, mas há seis anos não vence. E neste domingo, dia 26 de junho, acontece a prova do Circuito Sesc Caixa de Corridas na cidade de São Leopoldo. A primeira largada está marcada para as nove da manhã em frente ao ginásio municipal Celso Morbach, na avenida Dom João Becker, sem número. Os atletas vão percorrer trajetos de um quilômetro a dez quilômetros. E quem nos fala mais sobre esse evento, dos benefícios de correr, é o coordenador de esportes do Sesc, Fabrício Gianezini. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Satisfação de receber aqui de novo. Tudo bem? Eu que agradeço a participação. Como é que vai ser a corrida em termos de número de atletas, categoria e percurso? Bom, na verdade, a nossa corrida em São Leopoldo é uma das maiores nossas do Circuito de Corridas. Abranja 1.200 atletas. Essas inscrições terminaram na segunda-feira de manhã, onde a gente bateu essa meta dos 1.200. Certo. E a classificatória para alguma outra competição? Essa é a sexta etapa? Sexta etapa. Isso aí. Então, na verdade, todas as etapas do Circuito de Corridas que acontecem no decorrer do ano, classificam os três melhores atletas de cada categoria para a final que acontece em Torres em dezembro. É masculino, feminino e infantil também. Com certeza. O infantil não temos na final, né? O infantil, ele abrange todas as etapas do Circuito somente a final que não tem essa categoria. Certo. E as inscrições já estão esgotadas. Quem quiser ir é só para assistir mesmo a corrida, né? Com certeza. Privilegiar os atletas. E, na verdade, tu falaste 1.200 atletas, o que mostra aí o número grande de adeptos, né? A corrida cada vez mais tem se tornado um dos esportes preferidos, talvez por ser um esporte tão livre e democrático. E tanto pode ser feito individual como em grupo, Fabrício. Como é que é isso? Tu que tem mais experiência nessa área. É, bacana. É uma das modalidades que mais crescem no Brasil, né? Não só no Brasil como no mundo, né? A gente percebe que tem algumas marcas esportivas que estão voltadas ao running, né? Sim. Então, na verdade, você falou um fator importantíssimo, que é ou tu corre sozinho, ou tu corre em grupo, tem a questão da motivação. O perfil também da pessoa? Diversas idades. A gente tem categorias aí, em provas no interior de 6 anos, temos atletas de 90 anos participando. Muitas vezes não correm todo o percurso, mas caminham uma parte dele, mas a gente percebe que tem essa peculiaridade as corridas de rua hoje no Brasil. Claro. Mas, de qualquer forma, tem que ter um certo acompanhamento, um condicionamento físico, alguns cuidados, Fabrício. Quais seriam, né? Não é tu pegar e botar um tênis e sair correndo feito louco. Com certeza. É uma preocupação que a gente percebe, assim como organizadores do evento, que as pessoas, muitas vezes, elas se pegam pela motivação. E, às vezes, essa motivação, ela causa alguns distúrbios emocionais, físicos, né? Da pessoa. Então, a gente sempre orienta que busque um acompanhamento médico, posteriormente um profissional de educação física regularizado, para que possa fazer, sim, um treinamento preparatório para correr 3, 5, 10 quilômetros, conforme o bem-estar emocional dela. Sim. E o próprio SESC tem grupos de corrida, independente de competições como essa, do circuito, tem grupos organizados para idosos, para outros públicos também? Sim. Nós temos algumas academias nossas no Estado que, sim, estão trabalhando juntamente ao encontro dessas corridas, né? O SESC organiza as corridas. Então, a gente achou interessante algumas academias, sim, tem essa preparação para que esses atletas possam participar legalmente dessas provas. Sim. Então, informações para quem quiser acompanhar a corrida em São Leopoldo, ou até participar de algum grupo de corrida regular que tenha no SESC. Tem um telefone para contato ou um e-mail para a gente passar para o nosso telespectador? É. Nós temos, então, as academias no interior do Estado e aqui em Porto Alegre. Convido quem não se inscreveu ainda para o circuito de corridas, não na etapa de São Leopoldo, mas nas restantes. Ah, sim, tem as outras que estão abertas. Eu fiz uma listinha aqui, então, temos livramento, nós temos Ijuí, temos Santa Cruz, Uruguaiana, que foi uma corrida que entrou ano passado. Sim, vários municípios aí onde tem a oportunidade de receber mais atletas. Possam entrar no site do SESC, www.sesc.com.br barra circuito de corridas. Lá tem todas as informações para que as pessoas e os atletas possam se inscrever nessas provas. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E quem gosta de outro tipo de corrida não pode perder amanhã mais um rachatarumã. O desafio de gigante extração traseira começa às nove da noite e promete muito barulho, fumaceira, velocidade, fogo, faísca e cheiro de borracha queimada no tradicional autódromo de Viamão. Os dois primeiros lugares ganham prêmio em dinheiro. E o mais importante, quem se inscrever com qualquer veículo motorizado vai para a pista e com máquina rebaixada e passageiro a bordo, não paga os 20 pila do ingresso. Em Mar del Plata, na Argentina, acontece o Campeonato Sul-Americano de Patinagem Artística e o Brasil está lá. A cidade de Mar del Plata, na Argentina, está sediando o Campeonato Sul-Americano de Patinagem Artística. O torneio, promovido pela Confederação Argentina de Patim, conta com a participação de nove países latinos. As competições, que iniciaram o dia 20, seguem até a próxima terça-feira, dia 27. Além da competição, o campeonato conta com shows e apresentações, além de atividades técnicas e para a arbitragem. O Brasil conta com grande delegação. Para amanhã, são aguardadas provas de pista para categorias júnior, sênior, cadetes, infantis e, à noite, apresentações artísticas das duplas. A gente fica por aqui. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Vem aí o programa Panorama. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri É um assunto que tem muito debate. Os prós e contras discutidos por convidados das mais diversas áreas. Além dos direitos individuais, há os direitos sociais. A diversidade de opiniões ganha destaque no Debate TVE. De terça a sexta, 8h15 da noite. Apoio Cultural Banrisul. O Grande Banco do Sul. E Celulose Rio Grandense.